E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Leandro, vamos para mais um vídeo aqui com o Baralho Cigano e dessa vez nós teremos o nosso tema de acompanhamento com a questão como está o sentimento dele ou dela hoje e por ser um tema de acompanhamento, fazemos essa pergunta semanalmente no canal, né? Já dispensa explicações, a gente vai simplesmente verificar como é que está o sentimento da outra pessoa de um modo rotineiro aqui, isso ajuda a entender o que a gente pode fazer ou o que podemos esperar desse alguém, né? Então vamos embaralhar para iniciar a nossa leitura. Enquanto eu estou embaralhando, peço a sua inscrição no canal. Tudo pronto, colocando aqui as nossas cartas, três na esquerda, três na direita e temos só duas pedras aqui na tela e são exatamente as que vamos colocar nas cartas, a raulita azul e o olho de tigre. E agora você vai escolher para ganhar a sua resposta, como está o sentimento dele ou dela hoje. Vamos lá, gente? Vou começar a nossa leitura partindo aqui da esquerda, tirando a raulita azul. A primeira carta que abre é o caixão. Depois a gente tem o cachorro E a serpente Ó, são cartas difíceis aí, né? O caixão e a serpente. Mas é importante que às vezes elas apareçam também para nos mostrar que o baralho também faz com que nós nos deparemos com essas situações. E o que essas cartas querem nos dizer? Em primeiro lugar, eu só quero passar a informação de que a gente não está aqui fazendo um vídeo para dizer se o seu relacionamento vai dar certo ou vai dar errado, se essa pessoa vai continuar com você ou terminar ou se você quer conquistar alguém, se você vai conseguir ou não vai. A gente só está falando do dia de hoje, desse momento, como é que está o sentimento. Portanto, o que é mais fácil agora ou não, tá? Para te motivar a agir, para você ter as suas expectativas agora ou deixar quieto, deixar passar um pouquinho, tá? E com essas cartas aqui, a gente tem exatamente a informação de que a pessoa não está muito afim de conversa, não está afim de muita coisa, né? Essa carta do caixão aparece como um bloqueio aqui. O caixão pode falar de término, pode falar de virada de página, de um ciclo que se fecha para outro precisar se abrir, enfim. Mas não na nossa interpretação nesse vídeo falando do momento. É que ele simplesmente traz uma energia de bloqueio, né? Do que diz respeito ao sentimento dessa pessoa por você. E como é que se originou esse bloqueio aí? A gente combina essas duas cartas aqui, ó. O cachorro que fala da confiança e a serpente que fala da dificuldade em relação a essa confiança, que pode estar exatamente faltando. Então, alguma coisa que você fez gerou desconfiança, colocou em xeque, né? A dose de confiança que essa pessoa pode ter em você e isso é que pode ter causado aqui um certo bloqueio. Importante dizer, pode ser algo motivado pelo seu comportamento, alguma atitude, alguma coisa que você fez que gerou essa confiança, ou pode ser simplesmente uma insegurança que a pessoa tenha como algo da personalidade dela, mas que efetivamente ocasionou essa dificuldade aqui gerada pelo caixão. Então, é assim como a situação se apresenta hoje, reforço o que a gente está falando do momento, sendo assim, você vai deixar passar um pouco, você não vai forçar a barra, né? Então, se você está num relacionamento, respeita ou simplesmente procura esclarecer, chama para a conversa, vê o que pode estar errado, né? E se você está querendo partir para uma conquista ou se reaproximar de alguém que se afastou, com essa energia aí não é o melhor para você ter alguma atitude e também não é o melhor para as suas expectativas falando de hoje, falando desse momento. Então, para você que vive esse tipo de situação, de querer buscar uma companhia, de estar pensando em alguém em especial, não é o seu melhor momento, né? Deixa passar, deixa mudar essa energia para você ter uma atitude ou para você manter as suas expectativas aí e ter um novo cenário, né? Como eu falo, semanalmente a gente faz esse vídeo, o sentimento vai se apresentando de formas diferentes, vai dependendo do que acontece, então a gente tem a oportunidade realmente de acompanhar. Na esquerda, então, não foi muito legal. Vamos ver na direita. Cegunha, livro e flores. Aqui a situação já é bem diferente, já é mais leve, né? A cegunha, que traz a ideia da mudança, mostra um sentimento dele ou dela associado ao desejo de viver situações diferentes, de explorar possibilidades, o que significa quebrar a rotina, o que significa sair da zona de conforto, aquela coisa de fazer tudo igual todo dia, né? Tudo igual todo dia. Então, não caia nessa cilada, né? O sentimento que essa pessoa tem por você envolve o desejo de quebrar a rotina, de fazer coisas diferentes, então isso já fica como uma dica para você também, né? De propor situações ou de aceitar o que é proposto, tá? A carta do livro tem a ver com uma certa descrição, então pode ser um comportamento reservado em dados momentos, né? Se tornando um pouco enigmático, você pode ficar em dúvida, né? O que essa pessoa está pensando, o que está sentindo. É só uma reserva, é só uma certa descrição, não representa nenhum problema, tá? Pode ser um traço de personalidade, inclusive, mas a gente tem as flores aqui, olha, que mostram o quê? É reciprocidade de sentimentos, tá? Felicidade do que se pode experimentar a dois, o desejo de compartilhar, tá? Então esse livro não chega a ser um problema, né? Não é aquela pessoa que vai se fechar e que vai esconder algo de você. É só uma postura mais discreta, o que é todo direito também, né? Acompanhada do desejo de mudança, de explorar possibilidades, quebrar a rotina. E as flores fecham muito bem essa leitura, mostrando aí o... O campo aberto para expressar sentimentos, para reciprocidade afetiva, para procura. Então se você está num relacionamento, mais situações para se viver a dois e se você deseja conquistar alguém, isso sendo perfeitamente possível. Tanto uma atitude sua gerando um bom resultado, como essa pessoa te procurando também, né? Para uma conversa, chamando, para fazer alguma coisa. Tudo está aberto aí nessas cartas da direita para acontecer. E já fica essa dica para você aqui também, olha. De se apresentar como uma pessoa que não fica na rotina, ok? Para aumentar o seu poder de conquista, para você se favorecer no campo afetivo, certo? Então essa foi a nossa leitura, gente. Tivemos uma situação mais complicada aqui na esquerda, conforme eu interpretei, expliquei para vocês. Mas é importante também, né? Quando isso aparece, para nos ajudar a entender a situação, nos prevenir de problemas. Então o baralho sempre nos ajuda, eu falo isso. Aparece a situação, é para a gente entender, para a gente procurar os motivos e se precaver de problemas, tá? Então espero que as orientações aí tenham sido úteis a respeito de como está o sentimento, nosso acompanhamento. E na semana que vem temos mais. Se você ganhou uma mensagem agora que te preocupou, fica tranquilo, fica tranquila. Compreenda o que foi passado aqui. Procure esclarecer o que for possível, chama para o diálogo. E principalmente, como eu falei, se você está querendo conquistar alguém ou se reaproximar de quem se afastou, deixa passar. Já que o nosso acompanhamento é semanal, vamos ver o que aparece para você daqui a uma semana. Pode ser completamente diferente a situação, para melhor, tá bom? Então, gente, muito obrigado pela presença. Reforço o pedido para inscrição no canal e convido lá para o Instagram, Lunação Esoterismo. Um abraço e até o próximo vídeo.